Vou mostrar a análise da música da Rihanna, Love Your Brain, basicamente a música tá em Dó né, só tem uma parte que ela modula pra, pra, modula não lá, tem a preparação, o quinto grau pra voltar pro Sol, seria o 5 do Dó, a ordem dela é 1 em triads, 16 por 8, Sol, Lá menor, dois grupos de tercina, Mi menor, e o Ré maior, usei duas cordas por, 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 as triadas em duas cordas, poderia ser o acorde de Sol normal, mexado, aberto, Dois grupos de tercina, então é, Sol, Lá menor, dois compassos, Mi menor, Ré, poderia ser a tríades também, ou por inversões, Sol, É só o desenho aqui, né, inversão, Lá menor, Mi menor, Ré, ou qualquer outra região, ela sempre fica nisso, Sol, dois compassos, Lá menor, dois compassos, Mi menor, dois compassos, e Ré, dois compassos.